E eu acredito realmente na arte o quanto instrumento de transformação de uma sociedade, principalmente da juventude. E a arte mudou minha vida. Eu, antes de me tornar ator, já era muito ativo na cultura hip-hop, tem um disco gravado. A partir do momento em que eu me tornei ator, também as portas se abriram pra mim, assim, de várias formas e em vários aspectos. Hoje em dia eu vivo disso, já tenho um pouco mais de 10 anos de carreira e eu sei o quanto mudou minha vida e o quanto é importante. Então, eu gostaria de fazer humildemente um pedido a toda a população aqui da cidade e a Secretaria de Cultura aqui também, a Prefeitura daqui, que investisse realmente na cultura aqui na cidade, porque pode surgir coisas muito legais. Eu sei que aqui devem ter muitos artistas escondidos, eu sei que aqui tem um grupo de teatro também, me conversando com um jovem, aqui estava vestido de escoteiro, não lembro o nome dele. Falou que faz parte de um grupo de teatro aqui. Tem muita coisa legal. E eu acho que a arte realmente e a cultura são instrumentos que podem mudar a nossa vida e dar um norte na nossa vida, né? Porque a gente vive tanto, né? A gente vive quase que 90% do tempo da nossa vida pra ganhar vida, né? Pra construir vida, ganhar dinheiro, comprar um carro, né? Ainda mais com essa crise que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eu acho que a arte é um respiro nesse sentido e a gente começa a dar uma opção também de... Eu acho que a gente está vivendo hoje em dia.